Fala galera, professor Alisson Barros na área, nós vamos aguardar daqui a pouco a entrada do professor Pestana para nós trocarmos uma ideia acerca das provas de português, pois é, essa matéria é tão complicada, às vezes tão pesada Pega o fone para mim, por favor Professor Pestana já entrou, maravilha, vamos lá, convidar aqui, eu não sei Pestana, acho que você tem que solicitar aqui para participar, eu não sei mexer muito nisso não Pronto, está aqui Vamos lá, estamos transmitindo direto dos nossos estúdios aqui em Brasília, da minha rede, claro E aí, estamos aguardando aqui a conexão Vocês estão me ouvindo direitinho? Fala meu querido, como é que você está? Deixa eu colocar aqui o fone E aí, beleza? Beleza, como é que você está amigo? Tranquilo, cara Pô, eu fui ao mercado agora, fazer umas compras Porque a gente tem que comer, né? E aí, como é que está em Portugal? Cara, olha só Primeiramente, deixa eu falar aqui com a rapaziada, né? Beleza, galera? Tranquilo? Muito bom saber que vocês estão aqui No perfil Psicologia Nova, do professor Alisson Barros Finalmente a gente teve a oportunidade de trocar essa ideia Nada como um coronavírus para fazer a gente bater um papo, né, irmão? Pelo amor de Deus Nossa, velho Pô, fala, fala Eu quero agradecer a Roberta Rangel aqui, que nos apresentou Ó, a long time ago Já tem o quê? Uns seis anos? Sei lá, tem um tempo Pô, cara, tem um tempo Por aí, uns cinco anos, aproximadamente É, é E acompanho já o testando Há um tempo absurdo já Vi a carreira dele É uma pessoa, assim, com um coração gigante Ele ajuda Vocês veem aí constantemente Acaba ajudando uma série de professores Não só da área de português também Tem o projeto dos bigodes Aí fala depois um pouco disso Tem o site E tem a gramática mais vendida do Brasil Tá aqui, ó Tá aqui, aí Terceira edição, né? É a quarta edição Tá na quarta edição Puxa, eu tô na terceira ainda? Pelo amor de Deus Me fala aí dessa gramática Cara, a quarta edição tá show de bola Show de bola Tá muito boa Porque o que acontece, Alisson? Muitos alunos me perguntam assim Professor, vale a pena ter a nova edição? E eu sempre digo que sim Por quê? Porque quando você passa de uma edição pra outra Você revisa tudo Você atualiza as questões Você pega determinadas partes Que de repente a explicação não foram A explicação não foi tão boa Ou de repente faltou uma dica Ou de repente, sei lá Uma opinião de uma banca Opinião de um gramático Que de repente faltou Pra complementar aquela explicação Sempre tem uma banca que faz uma graça Que trabalha um conceito diferente E aí você traz esse conceito Pra próxima edição Pra que o livro fique cada vez mais atualizado Cara, não tem jeito Toda ciência é viva Nada é acabado Nada é definitivo O tempo inteiro a gente tá avaliando Reavaliando Repensando Modificando E atualizando E aí, pô Eu coloquei mais dois capítulos Coloquei algumas dicas de como estudar Fiz um raio-x das principais bancas de concursos Só isso Só isso Pô, foi Tá maneiro a quarta edição Professor, antes da gente entrar no nosso assunto Onde que a gente consegue comprar essa quarta edição Com preço mais em conta? Fala aí pra gente Então Hoje é dia 21, não é isso? Isso, dia 21 Então, nos dias 23 e 24 É no site da editora Pô, foi até bom você ter me perguntado isso Nos dias 23 e 24 Ou seja, daqui a dois dias No site da editora É... A gramática vai estar com 40% de desconto 40% de desconto Caraca, velho É, pô, lindo, né, cara? Lindo Ímpetos, não é? Não, é Editora Método Grupo Gen, Editora Método Sim, 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 sim Editora Método, viu, gente? Por favor Sim, Editora Método É... Ontem mesmo eu fiz uma live pela Editora Método Falando sobre Conjunções e tal Que é uma matéria que cai muito em prova de concurso É uma matéria que, pô, me amarro E... Cara Essa quarta edição tá show de bola Show de bola Eu coloquei, assim como na terceira edição Um livro de tirar dúvidas Que eu tinha em formato impresso Em e-book Então, por exemplo O cara compra a quarta edição E ele ganha esse livro em e-book Pô, é... Cara É meu Show de bola Que eu vou comprar Prometo a você Beleza Dia 22 e 23, né? 23 e 24 No site da Editora Editora Método Qualquer dúvida, Walson É só a galera entrar em contato comigo Arroba Prof. Peste Inbox No direct Pô, Peste Me manda o link Da gramática Da promoção e tal E eu mando pra galera De boa Homem, publica no nosso Instagram, velho A gente tá com isso Quase 22 mil seguidores Manda aí Compromisso, viu? Não esquece não Fechou, fechou, fechou Meu querido Eu queria que você falasse um pouco Sobre a diferença de português Entre as bancas Eu tenho uma dificuldade enorme Com português Enorme, enorme, enorme E alguns alunos nossos também E o que eu costumo falar pra eles É o seguinte Que português tem decidido As provas de psicologia Não porque português Seja aquela coisa Mas é porque realmente Português é aquela coisa Um pouco mais complicada Tô tirando onda aqui Mas pra dizer que Tipo, nossos alunos Eles conseguem ter um bom desempenho Na parte de psicologia Só que alguns ainda vacilam muito Garoteiam muito, né? Na parte de português É isso Qual que é a diferença De ser CESP Enfim, essas bancas loucas Então, cara É Português É uma matéria Que a gente Costuma pensar Da seguinte maneira Ah, eu falo português Eu tive aula de português No ensino fundamental No ensino médio Eu escrevo em português Eu li 50 livros Em português Pô, eu tenho amigos Que falam português Enfim Eu tô cercado O tempo inteiro De língua portuguesa Mas A grande verdade É que No dia da prova O cara não quer saber Se você tem domínio É Da fala Da língua portuguesa O cara quer saber Se você tem domínio Da escrita Da língua portuguesa E não só isso O cara quer saber Se você tem domínio Da norma padrão Escrita Da língua portuguesa Nossa Três palavras O cara quer saber Se você Candidato A uma vaga A um cargo público Tem Cultura Linguística Num nível Mais elevado É por isso Que quando a gente Fala, por exemplo Língua coloquial Língua culta É exatamente isso O que é a língua coloquial? É o que a gente fala No dia a dia É o que a gente escreve No dia a dia Sem preocupação Em manter um determinado Padrão Bonitinho De regras Que compõem A estrutura da língua Não A gente fala Naturalmente Porque existe uma coisa Chamada Tem um linguista Chamado Noam Chomsky Esse cara Ele teve uma sacada Uma sacada genial Que foi O falante da língua O usuário da língua De qualquer língua Ele nasce Com uma capacidade Inata De absorver A língua A que ele está Submetido Ou Que está influenciando O entorno dele Então, por exemplo A gente Na barriga da nossa mãe O cérebro começa A A se formar E tudo mais A partir de uma certa idade O bebê Começa a ter algumas reações Quando a mãe canta Quando o pai conversa Com o bebê E tal Já dali O cérebro já está se formando Para absorver a linguagem E não é só a linguagem falada É qualquer tipo de linguagem Linguagem falada Linguagem Linguagem verbal E não verbal Pronto Resumindo E aí Aos três anos de idade Aproximadamente A criança já tem Uma capacidade completa Para absorver Qualquer tipo de língua Porque ele já tem Dentro dele O que o cara chama De gramática Internalizada Ou a gramática natural Ou seja Uma capacidade Que nós temos Tipo assim Quando você compra Um notebook Vamos supor Você compra um notebook Dentro dele Já tem lá Intel Inside Não tem Windows Não sei o que Pacote De não sei o que lá Ou seja Em tese O notebook está cru Mas ele não está cru Ele está preenchido De coisas Para dar um start Para dar um início É isso Mais ou menos A gente nasce Com essa capacidade De linguagem Com a capacidade De absorver As linguagens E a nossa língua Tanto que a criança Cara Ela Por exemplo Ela nasceu No Brasil Logo Ela vai falar O português Brasileiro Se ela for Sei lá Com seis anos De idade Para Portugal Ela vai absorver A maneira De falar Do português E A maneira De falar Sotaque Seleção Vocabular Estrutura sintática Vai mudar Se ela for Um ano Depois Sei lá Para Inglaterra Ela vai aprender Aquilo Rapidamente Em um ano Ela já vai passar A falar inglês Se ela for Para o Japão Um ano Depois Cara A criança Tem uma facilidade Absurda É porque o cérebro Está novo 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 Por exemplo O celular Quando a gente pega Comprou o celular Hoje Pô Está 60 Diga De memória Mas começa a usar Daqui a pouco Ele começa a travar Daqui a pouco Ele começa a ficar pesado É a mesma coisa A gente Depois sei lá Pô 37 anos Vou querer Aprender hebraico Hoje Pô A criança Com seis anos De idade Ela vai aprender Hebraico Em um ano Eu vou aprender Em cinco anos Irmão Eu tenho chance Então de aprender Português É um português Instrumental Para concurso Não é? Quem dera Se fosse instrumental Cara As bancas Estão cada vez Mais pesando a mão Você tem que ter Domínio Da norma padrão Da língua portuguesa E o que que é isso? A norma padrão Da língua portuguesa Também chamada Vulgarmente De língua culta A língua culta Ou a norma Padrão Da língua portuguesa É nada mais Nada menos Do que uma Sistematização Das regras Do melhor uso Da língua portuguesa No registro escrito Então eu vou dar um exemplo Para você Por exemplo Tem Machado de Assis Castro Alves É Sei lá Rubem Fonseca Manuel Bandeira Carlos Drummond de Andrade Gregório de Matos José de Alencar Todos esses caras Que a gente leu Ao longo Do ensino fundamental Do ensino médio E tal Jorge Amado O que que os gramáticos Fizeram? Os gramáticos Pensaram assim Bom A gente tem que sistematizar O uso da língua Então como é que a gente Vai sistematizar? A gente vai se basear Num corpus escrito Que corpus? O corpus dos autores Que usaram a língua Em seu estágio Mais artístico Em seu estágio Mais esmerado Para ter aquilo Como um ideal Para ter aquilo Como um modelo Agora o nome Para ter aquilo Como um padrão Então a norma padrão Norma É um conjunto de regra Padrão É um modelo A partir Do uso Do registro escrito Mais elevado Digamos assim Então foi Os gramáticos Começaram a registrar As regras da língua A língua surge do que? Do som Então fonologia Da forma escrita E da falada Morfologia Da construção Das palavras Formando uma frase Sintasso A partir disso As palavras E as frases Formam um sentido Então nós temos A semântica As palavras A gente pode Empregar Umas Em substituição De outras Então nós temos A lexicologia Ou O vocábulo Enfim Até tem A sistematização Da ortografia Da língua portuguesa Que é Você tentar Estabelecer Um padrão De escrita Correta Para que todos Tenham Aquele Aquela uniformidade Na hora De escrever E todos Possam entender Pô imagina O Brasil Cara É um Continente O Brasil É um país Enorme Se a gente Deixasse a língua Sem um padrão Sem determinadas Regras Muito provavelmente O cara lá em Manaus Falaria diferente Do cara Do Sei lá Do Rio Grande do Sul O cara Escreveria diferente É óbvio Que algumas palavras Alguns sotaques Algumas construções São diferentes Mas A norma padrão Serve para que? Para uniformizar A língua De norte a sul Para que todos Possam se comunicar Para que todos Possam se entender E aí na hora da prova O cara quer testar em você O conhecimento Dessa norma padrão E é aí que entram As regras gramaticais Concordância Regência Crase Pontuação Colocação pronominal É um jogo A prova É um jogo Se você não conhece As regras do jogo Você vai se dar mal E a pessoa que conhece Um pouco mais As regras Ela vai se dar bem Você não precisa ser Um professor De língua portuguesa Você só precisa Dominar bem As regras do jogo Agora é aquilo O cara estuda um ano Pode ser que ele não absorva Todas as regras do jogo Mas em dois anos Ele já absorve As regras do jogo E a chance dele Passar em concurso É muito maior Do que o primeiro ano Por quê? Tem vários fatores Fator número um De repente o cara Não teve a oportunidade De estudar Numa escola maneira De repente O cara Sei lá Teve que trabalhar E só foi estudar Mais tarde Ou de repente A formação dele Foi até boa Mas ele nunca se preocupou Em fazer concursos Então o cara pensa Ah, eu tenho um domínio legal Vou fazer um concurso Quando chega na prova O cara se ferra Por quê? Porque dentro de uma prova Sei lá De 15, 20 questões O cara não vai encontrar Só a interpretação de textos Interpretação de textos Em média É 40% da prova O resto 60% é gramática Imagina Se cai uma questão De acentuação Sei lá A palavra Saída É acentuada Pelo mesmo motivo Da palavra Veículo Como é que o cara Vai saber isso Ele tem que saber A regra Saída Regra dos hiatos Tônicos Veículo Regra das Proporoxíteras E como é que o cara Sabe isso? Não tem jeito Não tem caminho fácil Alisson Muita gente quer Fórmula pronta Muita gente quer Sabe Reducionismo Só que quando você Estuda por Só bizu Só reducionismo Só fórmula pronta Na hora H Você vê a pressão E aí a pressão Faz você pensar assim Porra Não era só aquilo Que eu tinha imaginado É muito mais Por exemplo As provas da FCC Na minha opinião Quando o cara da banca Quer pesar a mão Na minha opinião Cara São as provas Mais difíceis Que tem São as provas Mais difíceis Porque o cara Trabalha muito Questões de Reescritura de frases Então por exemplo O cara pega uma frase Reescreve a frase Ao reescrever a frase Ele muda palavras Por outras Sinônimas Ele troca A posição dos elementos Da frase Quando ele troca A posição dos elementos Pode haver implicações No uso da vírgula Pode haver implicações Na concordância O cara trabalha Alguns verbos Que não são muito comuns E aí Em cima desses verbos O cara vai trabalhar A regência deles Alguns casos de crase Que de repente Não são tão comuns O cara pode trabalhar Colocação pronominal Em casos especiais Enfim O cara pode fazer O que ele quiser Agora É aquilo que eu costumo Dizer ao meu aluno Não adianta Você querer Abraçar o mundo Num tempo curto Se você sabe Que por exemplo Minha gramática Tá aqui ó Tem 40 capítulos Porra 40 capítulos Mil páginas Não adianta Você pensar assim Ah não Daqui a dois meses e meio Eu vou fazer Um preparatório rapidinho E vou ali Passar no concurso Cara Não é assim que funciona Eu costumo dar sempre A ilustração Do machado Havia Dois caras Um mais jovem Forte pra caramba Com machado na mão Ele tinha que derrubar Uma árvore E tinha um cara Mais coroa Sei lá Seus 50 anos Seus 37 anos E com machado na mão Beleza E aí Alguém falou Vai Vocês tem que derrubar A árvore Quem derrubar primeiro Ganha o prêmio O mais novo Forte pra caramba Pegou o machado E bala Só porradão Na árvore E aí O mais velho Pegou um esmeril E ficou afiando O machado O mais jovem Olhava pra ele A cada porrada Que ele dava Na árvore Ficava pensando Porra O cara não vai cortar a árvore Eu vou ganhar fácil Só que O tempo foi passando E o mais jovem Foi cansando 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 E ainda tinha Um pedaço ainda Pra ele bater E derrubar a árvore Foi aí que O mais velho Começou A bater na árvore Pum 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 Batendo certinho Na técnica Com machado afiado Pra caramba A árvore Que caiu primeiro Foi a do coroa E aí O que eu falo Pro meu aluno Qual é a lição Que você aprende disso Você tem que afiar O seu machado Não adianta você Ir pra uma prova Tentar derrubar Aquela árvore Se o teu machado Não tá afiado Não adianta você Ter só disposição Não Eu acredito em mim Isso é importante Óbvio O primeiro passo Tá aqui Eu quero Eu vou Mas o segundo passo É a insistência É você fazer Exercitar Trabalhar Teoria Tirar a dúvida Professor Me tira essa dúvida E tal Esse é o processo É um processo Paulatino E à medida que você vai Participando Né Desse processo Chorando Recebendo palavras Às vezes Coisas não Muito Boas Desanimadoras E aí você pode Falar melhor que eu Como lidar com isso Eu sou meio que Chuto o pau Na barraca Eu mando logo Se fuder Ah sai daqui Capiroto Demônio Me deixa em paz Entendeu E aí Corra atrás Do meu objetivo Mas cada ser humano É um ser humano Pois é Essa forma de lidar Com frustração Principalmente com português É de cada estilo De personalidade Pelo menos é Como eu vejo Pode ser que eu esteja errado Mude minha opinião Daqui a pouco Mas a forma como Eu aprendi português Foi muito ruim Durante a minha vida inteira Eu saí de algumas Metades do meu ensino Foi em escola pública E não tinha professor direito A gente passava de ano Tipo Quem assinasse a presença E quando eu cheguei Na faculdade Isso não foi algo cobrado Eu acho que a minha Formação de português Ela foi muito deficitária O que me ajudou A ter uma cara de pau imensa Tipo Vou estudar Para o meu concurso E português Era a última disciplina Que eu estudava Meu amigo Eu fui reprovado Em dez concursos Quando eu percebi Que eu estava tomando pau Em português Nossa Nossa Aí a gente já caiu Pois é Faltou essa maturidade Lá no início Não Como você falou no início Pô Fala português Não é possível Que eu erre um negócio desse E aí entra lá Um elemento eídico Da FGV Cobrando E caramba Que isso cara É isso aí Só a FGV Que cobra isso Elemento eídico É Os elementos Deíticos Deíticos De coesão Eu não sei de nada Não sou especialista Não Tranquilo A FGV Trabalha isso E algumas provas Para quem faz Cargo para Taquígaro Forrevisor Professor de língua portuguesa Há algumas bancas De pouco prestígio Como a Banca Comperv Que já trabalharam isso Mas em tese É a FGV A mais famosa Digamos assim De vez em quando trabalha Elemento anafórico Catafórico Deítico E cara Tem algumas paradas Assim como esses nomes Que eu costumo dizer Aos meus alunos Assim É só um nome bonitinho O conceito É fácil de perceber Vem aqui Aí eu mostro Apresento uma questão Pronto É isso Mas Se você não sabe Aquele nomezinho Acabou Parece que você Está falando de Sei lá Javanês Entendeu? Parece que É que nem você Pedir assim para mim Pestana Dá uma aula aí Sobre Jung Eu só sei pronunciar E eu acho que é assim Cara E tu fez uma introdução aqui Que acho que Quem não pegou Deve voltar depois Nesse vídeo Eu já peço autorização aqui Para tentar baixar Essa entrevista E colocar lá No Youtube Porque você Passou três minutos Explicando a diferença Lá A sintaxe Sei lá Acentuação Você construiu Uma narrativa muito boa E Quando eu fui fazer Meu concurso Eu não entendia nada disso E assim Eu estudei Eu confesso Passei no concurso Deu certo Mas eu estudei Só para aquela prova Depois que passou Eu falo isso para os meus alunos Eu esqueço Eu esqueço Assim porque Eu aprendi com bisu Eu aprendi assim Com macete Então não conseguia generalizar Eu não conseguia olhar E poxa Essa situação aqui Eu posso interpretar Dessa forma Dessa forma Dessa forma Com o tempo Eu consegui melhorar um pouco Mas ainda assim Eu confesso que Meu português ainda Para concurso ainda é fraco Meu amigo Quanto tempo eu demoraria Para, sei lá Estudar a sua gramática Qual que é a melhor forma De se apropriar Desse conteúdo aí Então, cara Depende do tempo Que você tem Por exemplo Eu sempre costumo dar Um exemplo Que me marcou muito De uma aluna minha Ela tinha dois filhos O marido O cachorro O papagaio Trabalhava Então ela acordava De madrugada Se arrumava Botava os filhos Para a escola Dava o café da manhã Ia para o trabalho Voltava à noite Aí tinha que cuidar dos filhos Do marido Do papagaio Do cachorro Ela ia estudar Às 11 horas da noite Aproximadamente Até meia-noite Meia-noite e meia Quando ela dormia E no dia seguinte A mesma coisa Ela fez isso Durante um ano e meio Se eu não me engano E passou no concurso E aí eu perguntei para ela Por que Por que não Como é que ela conseguiu isso Como é que ela conseguiu Ter disciplina Ela falou uma coisa Que para mim É Porra É incrível isso E tipo assim Foi antes de eu construir A minha gramática E quando eu estava Construindo a minha gramática Eu me lembrava Das palavras dela Cara É muito simples Ela falava assim Pestana Eu Não aguentava Mais Aquela vidinha De merda Que eu estava levando Eu não aguentava mais Eu não aguentava mais Aquela vida Que eu estava levando Então Ela percebeu Que Ela estava na matrix Não é isso Estava presa ali Na matrix Aquela realidade Condicionada E ela não tinha A possibilidade De mudar Aquele cenário Se não fosse Por um esforço Pessoal tremendo Então Ela passou Num concurso Um ano e meio Estudando Todo dia De maneira disciplinada Das 11 horas da noite À meia-noite Meia-noite e meia Era o tempo que ela tinha Ela tinha uma hora Uma hora e meia Hoje Ela está Empregada Tranquila Sossegada Ganhando o dinheirinho dela Estabilidade Pá, 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 pá Cara Vou te contar É isso Vou te contar Vou te contar Um pouquinho da minha história Um pouquinho da minha história É Eu Nasci numa família Classe média baixa A família do subúrbio carioca Meu pai Sempre trabalhou Minha mãe dona de casa Quatro filhos Três cachorros Nasceu onde? Eu nasci em bom sucesso Morei em Olari Até os nove anos de idade Depois fui morar em Irajá Até os 23 anos Depois Depois eu fui pra Soacap Depois eu fui pra Praça Seca E agora eu tô aqui em Portugal Então Sempre tive assim Muitas divisões em casa Porque eram quatro irmãos Quatro filhos Então Sempre Nunca tive exclusividade Apesar de ser o mais novo Então tive que sempre correr atrás E tal Beleza Em um determinado momento Da minha vida Meu pai Ele tinha uma empresa Faliu Ficou fudido E todo mundo entrou Tava no mesmo barco Todo mundo ficou fudido Porque ele não tinha dinheiro Tava falido E aí O que eu comecei a fazer? Na época eu tava na faculdade E aí Como eu tava na faculdade Eu tinha que pagar a passagem E ir de volta Tinha que comer alguma coisa Porque eu estudava de manhã E tal E meu pai Tava sem condições Eu comecei a vender empada na rua No comércio Na época era faculdade No comércio mesmo Perto da minha casa Passava ali com 25 empadinhas No isopor Ia de loja em loja Pô, empadinha e tal Minha mãe que faz Boa pra caramba E tal R$1,50 E vendia aquilo E fazia o meu dinheirinho Fazia, sei lá R$25,00 por dia Mais ou menos Às vezes fazia um pouquinho mais Quando eu vendia tudo Enfim Aquele dinheirinho Já me ajudava A ir pra faculdade E tal Porque na época A passagem não era tão cara Quanto hoje Enfim Me virava E aí Eu me dei conta De que não dava pra vender Empadinha o tempo inteiro Porque eu tava fazendo Faculdade de Letras No FRJ Eu tinha que dar aula Afinal de contas Eu tô estudando Pra ser professor de português Eu tenho que dar aula E aí comecei a correr atrás E surgiu uma oportunidade De eu trabalhar Em alguns cursos pequenos Primeiro curso Eu ganhei R$7,50 R$7,50 a hora Outro curso Eu ganhei R$15 a hora Pô, quando eu ganho R$15 a hora Eu, caralho Tô rico Né? E aí surgiu um problema Na minha vida Eu tive que parar Isso foi muito rápido Assim Eu tive que parar E comecei a fazer a faculdade De novo E trabalhava com telemarketing Trabalhei durante um ano Com telemarketing Vendendo cartão de crédito Itaú Card Internacional Eu te admiro Eu te admiro, cara Trabalhei com telemarketing Meu, a gente tava indo Pro dentista Ele tava indo pro dentista Ele me chamou e tal Recebi a ligação Do Roberto Lotto Um amigo meu Professor Doutor da UFRJ Hoje Ele seguiu a carreira acadêmica Mas ele também é professor De literatura e tal Em curso Elite E tem um outro curso lá Famoso no Rio de Janeiro E trabalha com isso Ele me ligou Ele falou assim Pestana Surgiu uma oportunidade De você dar aula Numa turma da ESA Num curso progressão Lá em Marechal Hermes Subúrbio do Rio Aí eu Pô, cara Mas já tem Sei lá Um ano e meio Que eu não dou aula e tal Porque eu tô trabalhando Com telemarketing Ele, cara Você sabe mais Do que os alunos Pode ter certeza disso E você vai chegar lá E vai dar aula De substantivo e adjetivo Já tem uma folhinha lá Qualquer dúvida Pô, o Bizu ali Tá na folhinha Cara, vai É oportunidade Ô, Alisson Eu não pensei duas vezes Eu Irmão Tava no carro do parceiro meu Irmão Me deixa aqui Que eu vou pegar o ônibus agora Vou direto pra Marechal Peguei o ônibus Sei lá O trem Sei lá O que que eu peguei Fui pra Marechal Era pra eu chegar lá Direto no curso Me apresentar Sou professor Fernando Pestano e tal Como se eu já fosse Professor pra caramba, né Só que eu não era, pô Eu era um moleque Que tava começando e tal E aí dei aula Cara Foi maneiro A galera curtiu E tudo mais E a partir disso Houve vários outros eventos Mas Vamos lá Vou encurtar a história Em 2010 Eu já estava trabalhando Num curso grande Que é o curso Elite Tava ganhando bem E tal Mas tava ficando cansado Daquela reprodução De conhecimento Porque imagina Você dá aula Das sete da manhã Às dez e meia da noite Dando a mesma aula Para todas as turmas Aquilo tava me robotizando E eu tava perdendo O prazer em ensinar Porque eu virei um Transmissor de conhecimento Não virei um professor Poderia colocar ali Minha imagem Falando tudo aquilo Que eu tava falando Das sete Às dez e meia E aí eu comecei A perder o tesão Por aquilo e tal E comecei a correr atrás De ganhar um pouco mais Como que eu posso Ganhar um pouco mais É descobrir Videoaula em 2010 Entrei em contato Com o João Antônio Eu vou passar Grande João Comecei a trabalhar Com ele e tal E aí cara Minha vida fez assim E aí em 2012 Eu Não Em 2011 Ou 2012 Acho que foi em 2012 No início Eu entrei pro Estratégia E fiquei até em 2015 Mas em 2012 Não, não Já tava no Estratégia Entrei em 2011 E aí em 2012 Eu tive a seguinte sacada Porra Tô ficando cansado Disso também É Passei por isso também Até quando Eu vou ficar fazendo isso Eu tenho que produzir algo Que Que mude A minha carreira Que mude O cenário Da língua portuguesa Eu botei essa ambição Na minha cabeça Botei essa parada Na minha cabeça E falei assim Quer saber Eu vou largar tudo Que eu tô fazendo Vou ganhar R$1.500 por mês Só pra pagar o aluguel E a comida E as contas E vou escrever Minha gramática Os três primeiros meses Minha mulher quase me largou Porque ela pensou Porra Eu dei ouvidos A minha ambição A minha ideia E cara Eu sentei Abri todas as gramáticas Comecei a pesquisar Comecei a escrever Produzir Fiquei dois anos Pesquisando Escrevendo E tal Antes disso Eu pesquisei dois anos E fiquei nove meses e meio Produzindo a gramática Um parto Nove meses E quinze dias Pra ser mais exato Escrevendo a gramática Cara Eu trabalhava Manhã Tarde e noite Barbudo Deixava o cabelo crescer Não queria tomar banho Não queria comer Cara Foi um brainstorm Durante nove meses Foi uma Como é que é a palavra? Uma obsessão Uma obsessão Essa é a palavra Durante Nove meses E quinze dias E eu consegui construir A minha gramática Depois que eu terminei O último ponto ali Tipo Acabou Aí eu pensei Cara Isso que eu fiz É uma parada assim Que vai mudar a minha vida Eu já tinha isso na cabeça No início Quando eu terminei Eu pensei Isso vai mudar a minha vida E graças a Deus Deu tudo certo O mercado Entendeu o meu projeto As pessoas Entenderam o valor Da minha gramática Hoje ela tá Na quarta edição É um best seller A gramática Mais vendida do país Pô Eu tenho muito orgulho Da minha história Do que eu passei Mas é aquilo Ô Alisson Nada foi fácil Eu não contei Aí no meio do caminho Um monte de derrota Mas houve várias E cara É A gente tem que ter isso Na nossa mente A gente tem que saber O que a gente quer Porra Eu quero mudar Que nem essa Essa minha aluna Durante um ano e meio Ela falou Eu quero parar Com essa vidinha de merda Eu quero viver bem Eu quero ter tempo Pra mim Eu quero ter tempo Pros meus filhos Eu quero ter tempo Pro meu marido Hoje ela trabalha Sei lá É Provavelmente perto de casa Ganha um salário O dobro que ela ganhava Hoje Ela tem mais tempo Porque de repente Não tem que trabalhar Sábado e domingo Como ela trabalhava Enfim Ela não se arrepende Ter estudado, né? Não, cara Cara Eu falo isso Quando você passa Você vê seu nome No diário oficial Tudo que você sofreu É ressignificado Tudo, 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 tudo Todas as humilhações Que você passou Todas as pessoas Que não acreditavam em você Sabe? Isso mexe com a autoestima Mexe com Seu senso de valor social E aí, claro Você vai continuar Tendo problemas Mas outros agora Problemas novos Isso muda Isso muda pra caramba Mas você me fez Uma pergunta E eu acabei me empolgando E terdiversei, né? Quantos minutos A gente tem, Alisson? Porque eu tô perdido No tempo aqui E eu não faço nem ideia Que se eu tirar Deixa eu ver aqui Pronto Nós temos 25 minutos Você me fez uma pergunta Sobre o perfil das bancas Não foi? Isso Pronto Então vamos lá O que o concurseiro Precisa saber? Bom, se o cara Tá entrando no mundo Dos concursos agora E ele não tem Uma base legal Em português Não adianta Ele ficar naquela neurose De Ah não Daqui a dois meses Sai um concurso Vou fazer Vou estudar E vou tentar O cara pode até fazer Por experiência Pra passar por aquele processo Ver como é que é Entrar em sala de aula Sentir aquele nervosinho Fazer a prova Mas eu sou muito sincero Cara, eu sou muito realista Eu digo pros meus alunos Cara, não tem como Você aprender português Direito Pra você passar Num concurso decente Em dois meses Dois meses Três meses Não tem como Não tem como Inevitavelmente não tem como Então o que eu digo Aos meus alunos Olha só Português é a matéria Mais importante Você vai precisar De no mínimo Três dias Durante a semana Pra estudar E você precisa de Mais ou menos Três horas Ah, eu não tenho Três dias Eu tenho dois Então você vai estudar Quatro horas Você vai ter que dar O seu jeito Ah, eu só tenho Uma hora por dia Tudo bem Então você tem Sei lá Sete horas Na semana Se você tem Uma hora por dia Não interessa Você tem que Se programar Pra ou estudar Três vezes na semana Três horas por dia Ou algo proporcional A isso E como você vai fazer? Do início Você vai pegar O primeiro capítulo Vai ler a teoria Vai resumir a teoria Ah, eu não sei como resume Sabe? Todo mundo sabe como resume É só você Reescrever aquilo Que você escreveu Aquilo que você leu Aquilo que você entendeu Se não tiver certo Não tem problema Você vai descobrir depois Quando você fizer as questões E aí você vai voltar Pra teoria E vai fazer um novo resumo Esse processo De ida e vinda I de vinda I de vinda I de vinda Esse processo Vai fazer você Internalizar aquele conhecimento Depois que você faz 100 questões De um assunto Anota as questões Que errou Volta a teoria Pra entender Porque você errou E se você não entender Você pergunta Eu sou professor Se o professor explicar Você entender Aí sim você parte Pro próximo capítulo E pro próximo E pro próximo E pro próximo Você vai fazer isso Durante mais ou menos Três vezes por semana Três horas Você vai fazer aí Mais ou menos Uns seis meses Com disciplina Com regularidade Com foco Mais ou menos Uns seis meses Você vai absorver Conhecimento Suficiente Pra passar no concurso Isso eu tô falando Da minha matéria Que é muito extensa É muito difícil E as bancas Estão cada vez Mais cabulosas Beleza Então o primeiro passo é Você não sabe nada Então você tem que passar Pelo vale da sombra Da morte Você tem que passar Esses seis meses Ferrando Afiando São machado Beleza Não tem jeito Você tem que passar Por isso E aí ao passar Por esse processo Todo Opa Agora sim Eu acho que Vale a pena Fazer um concursinho Você vai sentir A diferença na hora Mas não pare De estudar Quando você chega A um nível intermediário Após esses seis meses Com regularidade Três vezes na semana Três horas Quando você chega A um nível intermediário Qual é o bizu Que eu digo aos meus alunos O bizu é Fazer só questões Só Só questões Você vai pegar Mil questões De cada assunto Sei lá Exemplo Estou usando aqui Uma hipérbole Mil questões De cada assunto Vai fazer Vai anotar Esquihou Beleza Uma semana depois Você volta Esquihou Tenta fazer Sem olhar o gabarito Conseguiu acertar algumas É sinal de que você se lembrou De algum detalhe Que você não havia se lembrado Que significa que você sabe Mas sei lá Por ventura Por azar Melhor dizendo Ou por esquecimento Sei lá Por que você não acertou Aquela questão E acho que você não entendeu De fato Você recorre à teoria E você pergunta ao seu professor Para entender E aí você pula Para mais mil questões Do outro assunto Ou seja Só questão 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 Nesse Nesse interim Ou seja Quando você chegar a esse estágio É o estágio Após os seis meses Quando você chegar a esse estágio É o estágio Que você está preparado Após esses seis meses Aproximadamente É o estágio Você está preparado Para começar a conhecer O perfil das bancas E você pode fazer isso sozinho Você não precisa de mim Você não precisa do Alisson Você não precisa de ninguém Essa que é a verdade Se você quiser nos procurar Que somos especialistas E só fazemos isso da vida Ok Vai ser um privilégio Para a gente compartilhar o conhecimento Mas você pode fazer isso sozinho O Alisson Vamos combinar uma coisa Você fez faculdade de psicologia Não foi? Sim, sim Eu fiz faculdade de letras Hoje Você daria aula De repente Muito melhor Que outros professores Que deram aula Para você Sim Exceto por vez Não Exatamente Porque ao longo do tempo Você não parou de estudar De repente Hoje Você estuda muito mais Do que na época da faculdade É a mesma coisa A gente aprende Vamos fazer isso sozinho Então Eu gosto muito De dizer isso Para o meu aluno Olha só Você quer saber o perfil da banca? Está aqui Esse é o perfil da banca Mas você Quer descobrir o perfil da banca? Você pode fazer isso sozinho Quando você passa Por esse estágio todo Você já tem um conhecimento legal Para pegar uma prova De 20 questões 15 questões 10 questões E perceber A primeira questão É de que? De interpretação? Então anota Número 1 Interpretação Questão número 2 É de interpretação de novo? Tudo bem Interpretação Questão número 3 É de acentuação? Anota lá Acentuação Questão número 4 Essa questão é de pronome Pronome pessoal Não, pronome pessoal Obliquato Aí você bota lá Pronome pessoal Obliquato Número 4 Você vai passando Conjunção Verbo Pá 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 Ou seja Quando você terminar De fazer isso Você tem o perfil Daquela prova Mas você não quer saber O perfil da prova Você quer saber O perfil da banca Porque as bancas Seguem um determinado padrão Tudo bem De vez em quando Elas saem do padrão Mas de uma maneira geral Tem um padrão ali De sei lá 90% De reprodução Do estilo Então Quantas provas Para trás a gente pega Para fazer esse mapeamento? 10 10 provas 10 provas você já mata Em 10 provas você já mata Você pode Por exemplo Uma parada engraçada Alisson Uma parada engraçada O aluno pergunta assim Pestana O teu curso Tem questões De 2020 Da banca SESP Pô Teve concurso do SESP Em 2020 Sei lá De repente teve Um, dois Não sei Poucos Acho que foi isso Acho que Ministério Público do Ceará E TJ Pará Só E acabou Pois é Pois é Aí eu digo assim Cara Olha só Não tem E não é por preguiça É por uma razão Muito simples Não adianta Eu atualizar Um material Com Sei lá Uma questão De cada grupo De assuntos De questões Pra dizer que é atualizado É É porra É pra dizer que tá atualizado Ah não Tá atualizado Não faz o menor sentido Aí eu explico pro meu aluno Por que que não faz sentido Vamos lá Eu tava falando do perfil Da prova Você traçou o perfil Da prova Aí você pega 10 provas E você já tem ali O perfil da banca Como é que você vai fazer isso? Você vai somar tudo Ah Foram tantas de interpretação Tantas de acentuação Tantas de não sei o que Quando você fizer ali O seu gráfico pizza O seu levantamento estatístico ali Você vai se dar conta Ah Essa banca trabalha sempre isso Trabalha sempre aquilo Porra Dentro de verbo Ela nunca trabalha Sei lá Correlação verbal Mas ela sempre trabalha Voz verbal Então calma aí Verbo Barra Voz verbal Porra Quando ela trabalha pronome Ela não trabalha pronome possessivo Ela não trabalha pronome definido Ela não trabalha pronome interrogativo Ela só trabalha pronome demonstrativo Pessoal e relativo Então você põe Ela só trabalha isso Então você vai abrindo umas árvores assim Vai formando tudo E você descobre ali o perfil da banca É isso que nós professores fazemos É isso que eu indico aos meus alunos Agora O aluno só consegue fazer isso Quando ele já tem uma bagagenzinha maneira Pra saber Ah Essa questão é sobre isso Essa questão é sobre aquilo Porque se o cara não tem essa bagagenzinha Pô É mais fácil perguntar ao professor Porque o professor já fez esse trabalho pra ele E vai passar Não cara Cai sempre isso Isso e isso Pá 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 Mas Voltando Você me perguntou alguma coisa aí E fugiu Perfil Eu já tenho outra pergunta Se o cabra não tem uma banca escolhida Como é que ele faz? Ah não Antes de responder essa pergunta A parte que eu estava dizendo Ah sim Do CESP Eu sempre falo assim pro meu aluno Olha só A banca CESP Tem o mesmo perfil Alisson Isso é muito verdade O que eu vou dizer Muito Tem o mesmo perfil O mesmo perfil Desde 2002 Desde 2002 O mesmo perfil Desde 2002 A banca CESP Ela não muda Eu vou mandar isso pro pessoal TJ Rio de Janeiro Daqui a pouco É sempre o mesmo estilo O mesmo perfil Não muda É a mesma coisa O mesmo estilo O mesmo perfil O mesmo jeito de cobrar Não muda Ah mas as pessoas da banca mudaram Tudo bem Problema delas O que importa é que o perfil da banca não mudou Você não sabe quem fez? A prova O que importa é o perfil dela E aí Olha o que eu fiz no meu grupo Eu tenho um grupo no Facebook Chamado Português do Pestana Olha o que eu fiz Eu criei um simulado Da banca CESP Peguei uma prova de 2002 E coloquei O simulado Como se fosse inédito Como se fossem questões minhas E depois eu revelei pra galera Pessoal Esta prova do CESP Vocês se amarraram Gostaram muito Acharam que ela Pô realmente Parecia com a CESP Simulou bem A banca CESP Era da própria Banca CESP De 2002 O mesmo perfil O mesmo estilo Não mudou Então por exemplo Uau Porra Pestana Eu só quero estudar Por questões Novas Do CESP Porque o perfil Da banca mudou Todo mundo me fala isso Cara Isso É Estratégia de marketing Isso é estratégia de marketing De quem vende curso Essa é a verdade O cara diz Ah não O perfil da banca mudou Porque aí cria um senso De urgência No cara O cara pensa Meu Deus Então o material dele Está atualizado Então é melhor Do que o do outro Galera Não interessa Se a questão é de 2020 Ou de 2019 Ou de 2002 O perfil da banca CESP É o mesmo FCC Desde 2006 2005 Para 2006 É exatamente a mesma coisa A FGV Mudou em 2013 Você vê assim Diferença Claro De 2012 Para trás Para 2013 Para frente De 2013 Para frente A FGV Tem um estilo só A banca Instituto A OCP Ela É diferente Do que era antes Também Hoje ela trabalha Muito mais Questões híbridas Reescritura de frases Desde Sei lá Uns Quatro Cinco anos Cinco anos atrás Mais ou menos A banca VUNESP Ela sempre foi A mesma coisa Nunca mudou Você pegar Primeiro ano Da VUNESP E todos os outros anos Até hoje É a mesma coisa Estou falando em língua portuguesa Eu não conheço as outras matérias Estou falando de português A minha matéria A matéria que eu domino Que eu estudo Que eu pesquiso profundamente Agora É estratégia né cara Ah não Minhas questões são mais novas Do que as dos outros Então eu vou fazer com você Cara Na boa Isso pra mim É É até uma Desonestidade Eu digo a verdade Para o meu aluno Não As provas que estão No meu site São até de 2019 Daqui a um ano Eu pego as questões De 2020 2021 E atalizo Porque senão Vai ser uma atualização Fitícia Entendeu Por exemplo Hoje o meu curso do SESP Tem 540 questões comentadas Cara 540 questões comentadas Separadas por assunto Em videoaula É muita coisa É muita coisa Então Qual o seu site? Qual o seu site? O pessoal está perguntando aí Português Compestana .com.br Seu Instagram Para o pessoal Seguir Gente Sigam esse Instagram E o grupo do Facebook É hilário O grupo do Facebook É hilário Bem rapidinho Antes do Pestana falar O pessoal metralha O Pestana no grupo Então Ó professor Essa questão daqui Te vira E aí está lá Ele respondendo Todas as questões Gente É uma paciência Meu Deus do céu E aí umas questões Que Isso é português? Qual que é o Instagram? Fala aí E o Face E cara Eu faço isso com o maior prazer Porque é o meu trabalho Antes eu acordava É Pois é Antes eu acordava 5 e meia da manhã Chegava a minha residência 11 e meia da noite Hoje Eu acordo A hora que eu quero Eu trabalho A hora que eu quero Eu durmo A hora que eu quero Mas eu não paro De trabalhar em casa Eu estou com o celular 24 horas Respondendo dúvidas Postando questões Conteúdo Isso me dá prazer Lançando aplicativo Lançando aplicativo Galera Meu Instagram Arroba Prof.peste Vocês devem estar vendo Aí em cima Aqui na live Não sei se aparece Prof.peste Pronto O meu site É português Compestana .com.br O meu grupo No Facebook É Português Do Pestana Tem quatro aplicativos Um aplicativo De regência verbal Para concursos O nome é esse O de crase Que é o Mr. Crase Tem o Decore as conjunções Que é um joguinho E tem o aplicativo Que eu fiz junto Com outros professores De língua portuguesa Famosos 365 dias De português Eu Fabrício Dutra Arnaldo Filho O Cid Não faz parte Desse projeto Mas tem o Noslem Borges Que é Porra O maior canal De Youtube Do Brasil De língua portuguesa Do Brasil não Do mundo O maior canal De língua portuguesa Do mundo Professor Noslem Borges Ele está nesse aplicativo Professor Willer Lira Newton Neto José Jorge Enfim São sete professores É uma dica De português Por O ano inteiro 365 dias Uma dica de português Todo dia Ah sim Respondendo a sua pergunta Pestana E quando não há Uma banca Quando não há Uma banca O que você tem que fazer Uma banca definida Para o concurso O ideal É você Se guiar Pela banca Do concurso Anterior Então por exemplo Você vai fazer um concurso Em 2020 Mas o primeiro concurso O concurso anterior Foi sei lá Em 2017 Então você vai ter que se basear Pela banca de 2017 Porque provavelmente É uma espécie de tendência A essa banca se repetir Se o desempenho da banca Tivesse sido bom Em 2020 Aí você repete O estudo daquela banca Agora Pestana E se não tiver A banca nenhuma Ou se Sei lá Ao longo da história Daquele concurso O primeiro ano Do concurso Foi FCC Depois o segundo ano Foi o SESB Depois o terceiro ano Foi FGB Depois o outro Foi a VUNEB O que eu faço? Bom A melhor forma De você fazer A melhor forma De você se preparar É Se você já tem Um conhecimento intermediário Não tem jeito É você pegar um mix De questões De todas as bancas E treinar Português Sabe por quê? Pelo seguinte Todas as pessoas Que vão fazer Aquele concurso Estão no mesmo barco Que você Ninguém sabe Qual vai ser a banca Então qual é o ideal? O ideal é você trabalhar Todas elas E aí quando For decidida a banca Definida a banca Você vai ter aí Em média Dois meses Dois meses e meio Três meses Para poder se preparar Em cima daquela banca Mas você não vai ter Ficado parado Você vai ter Estudado Você veio Estudando Português Com várias questões De várias bancas E Não deixando a peteca cair Bom É isso que eu recomendo Ao meu aluno Não existe Fórmula mágica Infelizmente Os atalhos São burros Não são? São, cara Cara Eu tiro por mim Eu não aprendi português Quando eu passei No meu concurso Eu tive Depois que reaprender Quando eu fui fazer Outros concursos E sempre era Começar do zero Começar do zero Começar do zero Eu vejo que Se eu tivesse feito Direito lá atrás Eu não teria tido Tanta dificuldade depois Perdi muito tempo Muito tempo Professor É isso Gente Vocês tem alguma pergunta? Vocês gostaram Aqui da nossa live? Eu acho que é bacana A gente fazer Esse tipo de live Primeiro porque Nós não vendemos Nós não vendemos o curso Do Pestana Mas nós prestigiamos Esse professor Que de verdade Revolucionou O ensino da língua portuguesa Para concursos no Brasil O cara tem a experiência Das maiores empresas Do Brasil E aí Foi atrás do sonho dele Fez a gramática Fez o site dele Que é foda O site dele é muito bom Depois tem uma olhada lá E pô O cara é super acessível Como vocês estão vendo aí Está lá em Portugal agora A gente está melhor aqui Pelo menos eu estou Na minha rede E a gente está preso Aqui em casa Aqui eles estão Eles estão muito assim Tanto que Portugal É um dos países da Europa Com menos óbitos Dessa doença A Covid-19 Porque eles têm seguido Muito cartesianamente Muito rigorosamente A quarentena Então Mas cara Eu vou te falar É cansativo Você ficar preso O dia inteiro E tal É cansativo E aí Essas lives Pô Graças a tecnologia Né cara Essas lives Deram assim Uma espécie de fuga Né Elas são uma espécie de fuga Para você Por exemplo Eu estou aqui conversando contigo Trocando ideia Estou do outro lado do Atlântico Dez horas Dez horas Dez Qual horário aí agora? Quatro horas de diferença A gente começou a live Aqui às quatro Vai dar cinco horas da tarde Aqui Caraca É, mas quando entra Primavera aqui Aqui é interessante Por exemplo Quando entra primavera Agora Assim Aqui tem um ditado Que diz assim Abril Águas mil Porque chove Porque chove muito Durante abril É Mas já é primavera Quando entra em maio Maio é o mês Assim Perfeito Para você viajar Para Portugal Por quê? Porque é barato Aquele frio E aquela chuva Já passou O tempo está agradável Para caramba E a noite Só chega Por volta Por volta de Sei lá Oito horas da noite E no verão A noite Só chega Às dez horas Da noite Então por exemplo O verão aqui As pessoas aproveitam Muito Muito Passam o dia Na rua Por quê? Tipo Você tem Quatro meses De verão Verão legal E os outros meses São Chuva Frio E o inverno É frio Então quando as pessoas Pegam o verão Elas querem aproveitar Cada segundo E aqui parece que Deus pensou assim Calma aí Já que eles têm Três meses Quatro meses De verão Vamos dar mais Mais algumas horas De verão Para eles aproveitarem Então aqui por exemplo Você acorda Sei lá Já tem sol Sol Seis horas da manhã Sol Seis horas da manhã E até as dez horas Da noite Quando começa A escurecer legal Então é As pessoas aproveitam Muito É maneiro Cara Eu espero Que essa quarentena Termine logo agora Em maio Para que o comércio Possa voltar ao normal Para que a vida Das pessoas Possa Voltar ao normal Porque querendo ou não Irmão Por exemplo Isso que a gente vê No Brasil Das pessoas Tendo que sair à rua Para pegar Para trabalhar Para trazer prato De comida Para casa Endividadas Porque não estou Conseguindo pagar Os empregados Ou Tendo que demitir Os empregados Porque senão Vão a falência Aqui Não está rolando Isso Com tanta Intensidade Por quê? Porque o governo Tem a União Europeia Por trás Injetando dinheiro Só que depois Que passar Todo Todo esse inferno Toda essa tempestade Cara Eu acho Que eles vão Sofrer um pouquinho Para reativar A economia O bom Entre aspas É que Se eles Por exemplo Terminarem agora Em maio E as coisas Voltarem ao normal Em junho Como é o início Do verão Junho Julho Agosto Setembro Tomara que eles Consigam recuperar A economia Ou seja Tomara que as pessoas Comecem de fato A se movimentar Para poder Reaquecer a economia Aí no Brasil Eu sei Porra Está complicado Para muita gente Aqui também Mas aqui tem mais Injeção de dinheiro Porque a União Europeia Por trás Tem dinheiro O Brasil é um país Que herdou Uma dívida Bizarra E na verdade Essa dívida Herdada Já tinha sido Herdada E o Brasil Sempre Passou por Dificuldades financeiras Não é Um país complexo Mas eu estou Otimista Eu acredito Que as coisas Podem mudar E para aquela galera Que ficou desnorteada Durante um bom tempo No início Dessa quarentena E que ainda agora Nesse finalzinho De abril Está desnorteada O que você tem Para falar para elas? Pessoal Olha só Lembra o caso Que eu mencionei Agora há pouco Dessa aluna Que ficou durante Um ano e meio Estudando só uma hora Uma hora e meia Por dia Por dia não Por noite Entrando na madrugada Essa história É uma história Que deve inspirar vocês Ou seja Hoje Vocês têm O que ela não tinha Hoje Vocês têm Tempo O tempo Que vocês não tinham Quando vocês trabalhavam Manhã, tarde e noite Hoje vocês têm De repente Você não tem Tanto tempo assim Porque agora Você passou a ter Outras atividades Tudo bem Cada caso É um caso Mas de um modo geral As pessoas hoje Têm mais tempo Por exemplo Hoje é o que? Hoje é terça? Terça 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 Meio dia Tem Sei lá Deu um pico aqui De 105 pessoas 105 pessoas Terça-feira Ao meio dia No feriado No feriado Porra Entendeu? É lindo isso É lindo isso Vocês estarem aqui É lindo Agora Vocês não teriam A oportunidade De fazer isso Se vocês estivessem Trabalhando Manhã, tarde e noite Manhã, tarde e noite Manhã, tarde e noite Hoje vocês têm Então aproveitem o tempo A gente está aqui Eu, Alisson Compartilhando conhecimento Com vocês A gente está fazendo O que a gente pode Por exemplo No meu site Eu disponibilizei um curso Gratuito de simulados Um simulado por dia São 60 simulados Dois meses de simulados Para você fazer E dentro do simulado Tem uma surpresa também Que eu libero Algumas coisas Dentro do meu site Eu acho que você vai curtir Então os professores E os cursos Estão fazendo de tudo Para ajudar vocês A continuarem A não pararem Porque aproveitar o tempo Hoje Significa Afiar o machado Para quando a vida Voltar ao normal Os concursos Começarem a pipocar Vocês vão estar preparados Para passar a prova Então aproveitem Continuem firmes e fortes Não tem esse papo De desnorteado não Respira fundo Tapa na cara Poli chinelo Água na cara E vai Com força Por quê? Porque daqui a pouco Vêm os concursos E aí você vai estar preparado Continue firme Eu vou roubar a ideia Dos simulados, viu? Já estou avisando Eu sou bem sincero Claro, pois Irmão, fica à vontade Fica à vontade Vai ser um prazer Meu querido Muito obrigado Pela sua participação aqui Fazia tempo Que eu ia fazer Essa live contigo A gente já tentou Algumas vezes Mas, sei lá Acho que agora Foi o momento certo E espero que as pessoas Tenham sido atingidas Por essa mensagem Do professor Pestana Generoso sempre E sigam esse cara Porque, pô Ele é o papa mesmo Na área do português Na área do português Obrigado, meu irmão Obrigado Valeu mesmo pelo convite Foi um prazer conversar Com você E com seus alunos aqui Pessoal Beijão Muito sucesso Continuem firmes, tá? Tamo junto Falou, galera Obrigado Tchau, tchau Valeu, irmão Tchau, tchau